Música Nós estamos hoje na Viva Barza, que é uma empresa que vocês já viram pelos stories, muito bacana, a qual eu me identifiquei e me surpreendi, não só com o acabamento ou com o comprometimento da equipe, mas também com as diferentes possibilidades que nós temos. E hoje eu chamei o Arthur Londero, que vocês viram ele brincando com as madeiras nos stories, para nos falar justamente sobre isso. Arthur, eu vi que vocês têm diferentes lâminas, a gente começou a fazer essa bagunça, porque realmente ele também é arquiteto, então ele sabe que a gente faz essa bagunça. Quantas lâminas de madeira natural vocês têm? A gente trabalha com três lâminas de madeira natural, que são essa daqui. Sim, que é um carvalho fosco, muito bonito. Essa. Linda. E essa mais escura. Essa aqui é maravilhosa. A gente tem um móvel aqui, né, está trabalhando aqui. São três grandes diferenciais, né? Muito bacana. As lâminas de madeira natural, elas tornam o ambiente extremamente personalizado, além delas valorizarem ainda mais o detalhe que a gente gosta de ter nos nossos projetos. Mas não é só de lâminas natural que a Viva Bates entende. Eles têm outras opções e este ano eles lançaram duas lâminas em especial, que brincam um pouco com as tendências dos marmorizados. Uma delas é esta branca, muito bonita, parece uma lâmina de quartzo, ela é fosca. E a gente tem uma cinza. Temos a cinza, o sisel, que também emita bastante uma pedra. Tem os veios brancos e é uma pedra cinza. Essa daqui também não deixa de ser, não é uma das novas, mas também é uma pedra que tem uma lâmina que também tem ficado bastante no mercado, que ela tem essa textura aqui, né? A gente pode usar como tampo? Pode usar como tampo, né? Fica muito bacana. Tem um cliente que está orçando uma pedra chamada couros, que é preta, com uma certa textura. Essa aqui é uma semelhança muito grande. E fazer uma bancada com ela, é show, né? Uma bancada, claro. Também no lavabo e banheiros, que o cliente trabalha com a cuba sobreposta, né? Que muitas vezes eles ficam meio receosos. Ah, mas e se caiu uma gota de água, alguma coisa, vai inchar? Não, não vai. Eu, particularmente, tenho no meu banheiro, é assim, é uma cuba sobreposta. Mas pinga ali, direto, né? Porque eu estou lavando o rosto de manhã, cai ali, não tem nenhum problema. Ah, mas daí eu vou usar a TS. Não, a gente vai a TS. E a TS é uma lâmina especial que é viva a parte de centeno. Duas tonalidades, que a gente pode, inclusive, usar na rua. Ou seja, pode pegar chuva. Então, é perfeito. E um detalhe que eu gosto bastante. Não só diferentes tonalidades de vidro, né? Com cores, que é algo que sempre torna as portas, os ambientes valorizados. Mas também deixei até separado, lacas nas diferentes cores. Eu estou desenvolvendo um projeto para uma cliente. Ana, essa seria a cor ideal. Lembra da cor ocre que tu queres? Tem uma telha, ó. Você pode começar a pensar por aqui. Que eu acho que é uma peça que sempre valoriza, né? Laca sempre deixa se esticado. A gente consegue dar um acabamento bonito. E a laca da Viva Bates é muito bacana. São cinco demãos de tinta, mais polimento. Olha, eu acho que é choro. Arthur, só para finalizar e deixar um gostinho para eles, tá? O que que tu dirias que é o principal diferencial da Viva Bates? Da Viva Bates, sim. Eu acho que a Viva Bates, sim, ela puxa muito para o lado humano, né? E que é uma coisa que eu tento apresentar sempre para o meu cliente. Para ele se sentir realmente em casa. Para ele se sentir tranquilo com relação aos móveis. Olha, eu vou receber um material. Vou receber um material de qualidade. Porque, querendo ou não, a gente está entrando dentro da casa do cliente. Então, tem que entrar para durar. Tem que ser uma coisa que o cliente goste. E isso é importante. E o serviço deles tem um pós-venda sensacional. Que vai acompanhar o dia a dia e o passo a passo de como todos os móveis vão funcionar. Vocês vão ficar sabendo isso mais tarde, nos próximos programas. Acompanhem aí, tá? Obrigado, Arthur. Não, imagina.